Esse é o Boteco da Brigadeira, hein? E o Comando é Nosso! Central Arrochadeira.net A Santinha perdeu o juízo, tomou um anjo e ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijado de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou um anjo e ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijado de boca em boca Com a garrafa de tequila Santinha, com a garrafa de uísca Santinha Se acabou o uísca Santinha, e abastece, vai! Com a garrafa de uísca Santinha, com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha, e abastece que ela desce Ô desce, ô desce, ô desce, ô desce, desce, desce Ô desce, ô desce, vem que vem! Ô desce, ô desce, ô desce, ô desce Desce, desce, ô desce, piscicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic E abastece que ela desce, ô desce, ô desce, ô desce, ô desce, 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 ô desce, ô desce, bim que bem Ô desce, ô desce, ô desce, ô desce, ô desce, 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 ô desce, ô desce E o telefone do Boteco da Brigadeira é o 779-8873-9901, filha! A Santinha perdeu o juízo, tomou um anjo e ficou louca, quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo, tomou um anjo e ficou louca, quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de tequila Santinha, com a garrafa de uísca Santinha, se acabou o uísca Santinha e abastece e vai! Com a garrafa de uísca Santinha, com a garrafa de tequila Santinha, se acabou a bebida Santinha e abastece que ela desce Ô desce, ô desce, ô desce, ô desce, 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 ô desce, ô desce, ô desce, ô desce, ô desce, ô desce, 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 ô desce, bim, bim! Com a garrafa de uísca Santinha, com a garrafa de tequila Santinha, se acabou a bebida Santinha e abastece que ela desce, ô desce, ô desce, ô desce, 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 ô desce, ô desce, bim, bim! Ô desce, ô desce, ô desce, ô desce, 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 ô desce, ô desce, ô desce! Alô, Leandro, gravações! O comando é nosso, legal! Valeu, parceiro!